Sempre teve vontade de colocar as netas em alguma atividade extra, mas não tinha condições de pagar. Agora, essa história finalmente mudou. Eu estou muito feliz porque em vez deles estão lá jogando, assim, olhando videogame, olhando celular, ficando na televisão, né? Estão ocupando a cabeça por alguma coisa importante. A mudança veio com o Sesc Esporte em ação. O incentivo cultural e esportivo firmado entre o Sesc, o Governo do Estado e a Prefeitura. Até o final do ano, o projeto pretende atender cerca de 10 mil crianças. Serão oferecidas as modalidades esportivas como judô, karatê e taekwondo, além de atenção especial à saúde dessas crianças e adolescentes. É aí que a Prefeitura entra. Ela encaminha quem precisa de acompanhamento médico. Naqueles dias que esse projeto estiver naquela escola, viu, a Prefeitura esteja também com a sua equipe, viu, para que a população inteira seja devidamente atendida. Cinco escolas municipais serão beneficiadas até dezembro desse ano. As atividades começam em maio. A primeira região beneficiada é o Jardim Guanabara 2. As atividades vão acontecer nesse centro esportivo do setor. O que a gente buscou foram as regiões mais vulneráveis da cidade, onde tem alto índice de criminalidade e onde os jovens são mais inseridos, infelizmente, na criminalidade. O programa pretende oferecer um futuro melhor a esses alunos. Aqui, eles vão ter todo o apoio para não desistir. Vão ganhar até alimentação. A ideia é fazer com que esses jovens, de fato, sejam inseridos na sociedade, busquem sonhos, lutem pelos seus sonhos e a gente está ajudando a dar esse empurrãozinho para que eles tenham uma vida mais digna e mais oportunidades de acesso. Nós chamamos o municipal, a prefeitura, chamamos o estado e conseguimos casar esses interesses de atendermos as crianças e quem ganha é a comunidade, porque todos nós temos um único objetivo, trazer mais dignidade para uma região carente do município de Goiânia. O projeto foi idealizado em parceria com o governo do estado e o governador garantiu que pretende desenvolver ainda mais parcerias para levar oportunidades para a sociedade. O que nós precisamos é de convergir tudo isso, para que haja uma congruência, para que haja uma condição de continuidade e que os nossos jovens cheguem cada vez mais preparados no ensino médio e que amanhã tenham condições de disputar o mercado internacionalmente. É isso que nós temos que buscar. Não existe vida e não existe dignidade, não existe cidadania sem educação e é isso que nós estamos buscando fazer aqui nessa hora.